Me gusta essa Volveré a buscarte a ti Não posso viver Tan lejos de ti Não pense E não vou falar Muito perto de ti Só quero estar Ai amor Ai amor Como me passa a vida Ai amor Ai amor Como um barco a la deriva Corazón Não sei se me entende Mas é que me duele Dejo de tu vida Ai amor Ai amor Quisiera morirme primeiro E que não me quiera Lo pensé E não podia falar Muito perto de ti Só quero estar Volveré A buscarte a ti Não posso viver Tan lejos de ti Ai amor Ai amor Como me passa a vida Ai amor Ai amor Como um barco a la deriva Corazón Não sei se me entende Mas é que me duele Dejo de tu vida Ai amor A veces quisiera Morirme primeiro E que não me quiera Dime algo Dime algo Me voy negro Dame, mami, dame Que soy De pronto por mi Sabes que esta hembra Solo es para ti Estou solita por ti Não perdas mais tempo Lévame de aqui Ai amor Ai amor Sin ti não quero a vida Ai amor Ai amor Porque tanto me castigas Corazón Por que eu quisiera Morirme primeiro E que não me olvides Ai amor Lévame contigo Tomeme se queres Eu sou a tua bebida Ai amor Ai amor Sin ti não quero a vida Ai amor Ai amor Porque tanto me castigas Por que tanto me castigas Por que tanto me castigas Corazón Corazón Também eu quisiera Morirme primeiro E que não me olvides E que não me olvides Amor Por que tanto me castigas 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 Por que tanto me castigas